Boa noite amigos, bem-vindos ao Spirit Reflections, meu nome é Fred Gouveia. Bom dia, bom dia e bem-vindos ao Spirit Reflections, meu nome é Fred Gouveia, eu sou o seu host em nosso Around the Fire Conversation Series, na nossa série Ao Redor da Fogueira. Para aqueles que apenas falam inglês, please know que isso vai ser em português, mas nós vamos colocar inglês subtítulos no futuro, então subscribe para o Spirit Reflections YouTube channel, para que você seja notificado sobre quando inglês subtítulos serão disponíveis. E agora vamos mudar para português. É uma alegria no meu coração convidar um grande amigo que me conhece mais do que eu me conheço por si, porque ele cuida de mim desde que eu era um recém-nascido, um bebezinho, doutor Henrique Klajner. Doutor Henrique, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fred. É um grande prazer estar aqui com você, para a gente poder falar alguma coisinha sobre medicina, que eu sou apaixonado, sobre espiritualidade, que eu também sou apaixonado, e ainda mais em companhia de pessoas tão queridas como você, a Yara, sua mãe, e a minha esposa, que ontem comemoramos 55 anos de casado, e pela primeira vez estamos em quartos separados. Pela primeira vez. Isso é um momento histórico. Mandaram ficar em quartos separados. Que coisa, né? Absurda isso. Boa noite, Rosalie. A Rosalie é a better half do doutor Henrique, como a gente fala em inglês, né? Yes. Boa noite, muito obrigada. Estamos aqui com todo prazer e alegria. Muito obrigado, amigos. Bom, doutor Henrique, o senhor me conhece desde que eu me conheço por gente, como o meu pediatra, e o meu querido pai, que não se encontra conosco encarnado, com certeza deve estar aqui, daquele jeitão dele. O senhor até contou uma história engraçadíssima dele outro dia. Eu tive muito com o senhor quando eu era pequeno, porque eu tinha rinite crônica, e todas as vezes eu baixava o hospital, né? Então, o meu pai, que era uma serenidade de um monge budista, que o senhor lembra, né? Sempre ligava para o senhor desesperado, né? Lembra disso? É um monge budista rebelde? Rebel. Mas o seu pai, de saudosa memória, era uma das pessoas que naquela época a gente já podia classificar como muito parecida comigo, hiperativo, e realmente, mas a gente se entendia bem, né? E teve momentos muito gloriosos que não vêm ao caso. Mas você nasceu, eu acho, um pouco antes da gente ter entrado para a prática da espiritualidade. Mas, enfim, não existem coincidências, existem caminhos que nós traçamos, estamos juntos hoje, porque assim nós fizemos por merecer. Com certeza, com certeza. E a história do doutor Henrique e da Rosalie é fascinante, amigos, e ela se deve também muito em função de uma amiga que está oculta aqui, que não pode estar conosco hoje, mas estará na próxima data, no segundo episódio dessa conversa ao redor da fogueira, a nossa querida Tina Valverde, que com certeza deve estar assistindo, e daqui a pouco vai falar um oi aqui para a gente no Facebook ou no YouTube, e a gente coloca o comentário dela, porque a Tina fez meio que esse casamento, né? Conta para a gente como foi esse encontro com a mediunidade, com o trabalho espiritual que vocês realizam. Bem, como a Rosalie pediu para eu começar, tudo começou, o Marco vai ser agora, ou já foi em maio, no dia do casamento do meu cunhado, o irmão mais novo da Rosalie. Estava prestado para sair do consultório, e veio uma cliente minha, muito querida, que ela chegou assim, Henrique, eu vim por dois motivos. Primeiro, você vai atender meu filho, e depois eu vou atender você. Eu não entendi bem a coisa, atendi o filho dela, e naquela ocasião nós estávamos passando por um período de muita aflição, porque a Rosalie já vinha com alguns problemas de saúde física, e naquela ocasião, se eu não me engano, a minha filha, a Fabiana, começou a ter problema do labirintite, e a gente estava muito preocupado. Eu atendi o filho dela, e depois esse menino teve filhos, eu atendi também, eu já estou na terceira ou quarta geração, mas aí ela falou assim, Henrique, agora é com você, eu não vou tomar mais cinco minutos, o negócio é o seguinte, o que você quer de mim? Eu falei, como? Eu não vou citar nomes agora, porque eu vou mexer com as pessoas. Falei, como eu quero de você? Você tem ido à minha casa faz 15 dias pedir ajuda. Falei, como eu vou estar à sua casa pedir ajuda? Me senti ofendido. E ela era uma moça... 15 dias isso. 15 dias. Toda noite você vem. Ela falou, não, eu vou explicar. Você aparece no meu sonho, desesperado, e pede ajuda. Então eu vim te oferecer ajuda. O negócio é o seguinte, eu sou espírita, estou num centro, e eu vim te oferecer ajuda no centro, porque eu sei, ela fala assim, eu sei que a sua esposa tem problemas de saúde, e sei que a sua filha começou agora, e você me contou isso durante o sonho. Então ela cantou, em dez minutos, tudo aquilo que vinha acontecendo na minha vida. E eu, como pediatra, corri o ano de 1981, naquela época eu já estava formado há 15 anos, ou 16, eu continuava um pediatra fiel às ciências e duvidei. Mas enfim, fui para o casamento, e durante a cerimônia do casamento a gente se emociona. Eu me emocionei muito, quando chegou a hora do coquetel, da festa, chamei a Roseli de lado e falei, disse, e aconteceu isso no consultório. Eu acho que nós devemos dar atenção, porque a moça cantou a minha vida. E ela é uma cliente que não tem nada comigo, esse menino que eu atendi, etc, etc. Bom, aí resolvemos ir. Ela nos encaminhou para um centro, que era o centro Irmão Alfredo. E fomos lá, fomos lá, tinha aquela história do passe, que eu não entendia nada, eu era materialista. Quer dizer assim, eram só passes. Era um passe coletivo. É, você estava no meio de uma roda e tal. Fomos lá umas quatro, cinco vezes, aí a própria Roseli... Porque, não sei se você sabe, mas os trabalhos espíritas começaram para nós dois, mas a verdadeira médium, é a Roseli. É isso, mas eu vou expressar isso em seguida. Aí, vamos, 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 aí chegamos lá para essa moça e falei, olha, não está satisfazendo, não é do nosso tipo. E só para situar os nossos ouvintes, doutor Henrique, mais ou menos que ano que foi isso? Vocês lembram? 81, comecinho de 81. Maio de 81. Maio de 81. Então, já são 39 anos. Aí, eu conversei com ela, falei, desculpe, a gente não vai mais, agradeço a sua atenção. Ah, não, eu já sei o que estão precisando. Você vai em tal endereço e procura por uma moça chamada Tina Valverde. Aí, nós fomos naquele endereço e percebemos que nós chegamos numa casa que era a nossa vizinha antes da gente mudar. Nós moramos cinco, seis anos naquela casa e eram muito amigos da gente. Na mesma casa? Não, não, vizinhos. Era uma vizinha. Casa pegada, onde é que a gente morava imediatamente antes. E a gente se dava super bem, eu fui pediatra das crianças dela, eu atendi nos dois acidentes vasculares do pai dele, etc, etc. E eu falei, vamos entrar ou não vamos entrar? Fiquei meio assim. Ela falou, vamos entrar. Entramos lá, a dona ficou, tomou o maior susto. Falou, ah, vocês vieram fazer visita, mas hoje é dia de trabalho. Eu falei, não, é por isso que nós viemos. Fomos, ah, é, é que os trabalhos dela sempre sejam sextas-feiras. E sextas-feiras eu tinha um plantão fixo no pronto-socorro, eu nunca vi isso. Chegamos lá, de branco eu estava, era uma noite fria, me lembro que eu estava até encapuzado, e fiquei todo envergonhado porque estava cheio de clientes meus sentados ali esperando. No centro? No centro. Não era bem centro, era uma casa. Na casa, né? É um tipo daquilo que a Andrea Kogan falava, que ela chama aquilo de evangelho no lar. Chegamos à Tina. A Tina nos percebeu muito bem. Um shabat espírita, né? Exatamente. É, 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 é o shabat, é. É, 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 o shabat. E aí, então, fomos lá, apresentamos tal, e daí a coisa começou, começou, e aquele senhor que era o médium mais importante, que é o Ronaldo, que agora desencarnou em 2008, ele me viu, tá? E começou. Quando a Rosari foi atendida, aí eu comecei a conversar com ele, eu sabia que ele era tabelião. Ele era dono no tabelião, e não entendia nada de medicina, mas o doutor que me atendeu, que era o doutor Fritz, que ainda continua na nossa corrente, o Fritz, o Fritz verdadeiro, o Fritz do Aribon, começou a conversar com ele, começou a conversar comigo com um médico. Aí eu comecei, patatinha, patatá, e conversando assim, saí de lá, falei, eu não entendo o Ronaldo de medicina, ele não entende nada, e foi assim. Aí começamos aí, retorno pra cá, retorno pra lá, e a Tina pra cá, a Tina pra lá, a Tina era uma pessoa fantástica naquela época, que continua melhor ainda hoje, né? Ela deve estar escutando a gente. Linda, envolvente, carismática. E aí aconteceu que, no meio termo, eu perdi a minha irmã, ela com 44 anos encarnou de um acidente vascular hemorrágico, e foi um negócio assim, um negócio assado, aí ele foi... Então, a primeira confirmação foi essa, e a segunda foi quando a minha irmã faleceu, ele nos chamou uma noite e foi uma noite especial, onde ele recebeu o espírito da minha irmã. Olha! É. E naquela... Quando que seja, umas semanas, umas semanas depois. Nossa, que legal. Olha que interessante, amigo. É interessante. A Ana Tereza tá falando aqui, meu pai médico de seus filhos, seu professor e senhor, pediatra de meus filhos. Eu atendi seus filhos e Rosali. Vocês e meu pai frequentaram o mesmo centro. Ana Tereza Fleury. E ela disse... Ah, sim! É, filha do Dr. Formigone. É, filha do Dr. Formigone. E hoje ela tá em Chicago. Ô, Ana Tereza, depois dessa conversa, vamos trocar umas ideias. É que a gente tá perto. Eu fui pediatra dos filhos dela também. Oi, Tereza, um beijo. Mas, enfim. E aí a coisa foi indo, foi indo, e ele recebeu a minha irmã, ela tinha recém-desencarnado, não falou. Recém-desencarnado. Não desencarnou, mas com gestos e atitudes em relação à Rosali, era ela que tava lá. E ele não conhecia. Bom, e a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Algumas semanas depois do desencarne, eu tava lá sentado, esperando a Rosali ser atendida. E ele atendia no andar de cima da casa, e eu tava embaixo, esperando. Aí eu comecei a pensar, falei, mas que coisa interessante. Eu acho que... Eu tô me interessando por isso, comecei a ler e tal. Eu gostaria de fazer parte deste grupo. Não demorou dez segundos, a porta lá em cima abriu com barulho. Henrique, já que você quer trabalhar? Sobe aqui! Nossa! A Tina tá de prova, e eu fui. E daquele dia em diante, começamos a frequentar, frequentar em três, quatro anos, se eu não me engano, cinco. Eu comecei a receber uma cabocla, uma preta velha, que só dava risada. Comecei a falar, e comecei a receber os meus mentores. E eu comecei a receber o preto velho, que é o guia de cabeça, depois o doutor Takahashi. E as coisas... Isso tudo por psicofonia ou psicografia? Não, não. Eu fui recebendo, acompanhando o doutor Fritz. Eu comecei a incorporar, incorporar, incorporar. E o doutor Fritz tinha... O senhor lembrava quando incorporava? Era incorporação consciente ou inconsciente? Eu sou semi-consciente. E aí, ele foi explicando as coisas. Tinha um grupo muito talentoso, o Domingos, tinha o Gilberto, a Tina, o Vital, que era o ex-marido da Tina. E começaram a me dar livros, livros, livros. Eu fui... Eu fui devoluindo, até que o dia, eu recebi o doutor Takahashi e tal, e fomos. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Quer dizer, essas confirmações, a cada dia, eu tinha uma outra confirmação. E depois, ele foi explicando que durante a vida pregressa, nós, Rosalie, eu e ele, o médium dele, o Ronaldo com a Sida, éramos companheiros em Viena, nós éramos, sabe, uma coisa assim. E que eu e Rosalie fizemos um pacto que nessa encarnação ela teria que trabalhar, mas como eu devia alguma coisa para ela, eu ia fazer o trabalho do operário e ela de mentora e ela ia ficar assim. E a coisa foi indo, foi indo, trabalhos maravilhosos. Depois nós saímos da casa do Ronaldo, fomos para uma casa do Gil, que é um rapaz do centro, e depois ficamos até o desencarno do Ronaldo, fomos para um outro lugar, enfim. Agora nós estamos num centro chamado ACCV, que é a Associação Cristã Caminhos da Verdade, levados por duas companheiras nossas, a Branca e a Ana Luísa, que deve estar assistindo, e fomos muito bem recebidos pela mentora da casa, chama-se Dona Eufêmia, com a família dela, o Eugênio com a filha, e lá nós, ela estava ávida por um serviço, porque nós fazemos só serviço de cirurgia espiritual para cura. Então eu recebo o doutor Takahashi, mas veja que coisa, há mais ou menos uns cinco, seis anos, nós fomos convidados para um centro, um dia nas férias, na Vila Mariana, que chama, acho que a Casa do Caminho, o Lar do Caminho, quem nos levou foi a minha colega médica, eu não vou citar nomes, mas atualmente era um dos maiores nomes, da pneumologia, e essa moça encarnada, ela por ser uma santa, mas enfim, aí eles iriam falar sobre o doutor Fritz, aí vamos lá. Passou o filme, né? Aí passou o filme, com a história, e quem assistia o doutor Fritz encarnado, na época, porque ele morreu na primeira grande guerra, numa explosão, ele era alemão, era um tal de doutor Takahashi, que era assistente do doutor Fritz em vida. Em vida, era o Fritz com Takahashi, era um japonês que morreu junto. Eu falei, poxa, nesses 30 anos de atividade espiritual, eu nunca perguntei quem era o Takahashi. Essa foi uma grande confirmação, porque quem dá os nomes para os mentores, somos nós. Então, quando a primeira vez eu incorporei, como é seu nome, doutor? Eu falei Takahashi, entendeu? Então, as confirmações vieram vindo, e hoje em dia, não tenho mais nenhuma dúvida. Agora, eu gostaria que ficasse claro, que hoje nós estamos na CCV, que é um lugar maravilhoso, a dona Eufêmia, nos recebeu, fazemos um trabalho pródigo. Ali ela tem todos os tipos de trabalho de cura, tem formação de médios, cursos, e, inclusive, as últimas quarta-feiras do mês, aliás, a última semana do mês, à noite, é a semana das palestras, e ela dedicou, sempre as quartas-feiras, a palestra médica. Então, eu também estou... Agora, eu queria dizer que, na verdade, eu não vou falar nada sobre o que nós fazemos no centro, porque, inclusive, isso não é da vontade do doutor Fritz. Todos os mentores que nos acompanhavam naquela ocasião, continuam acompanhando até hoje. Então, embora o doutor Takahashi seja o meu mentor, ele tem dois assistentes, tem a Sayuri, tem a... Takinori, a minha linha é toda japonesa. Toda japonesa. É toda japonesa. Então, e temos notícias. E nesse ínterim, entrou no nosso trabalho a minha irmã, que desencarnou, entrou no trabalho o meu avô, meu avô, que era o judeu ortodoxo de barbinha, que ia duas vezes na sinagoga, entrou um amigo nosso médico, que também desencarnou antes, enfim. E agora, o espiritismo está na nossa vida, assim como a Andréia Kogan, ela tem... Ela quando descreve aqui o judaísmo, e é interessante que ela vem fazendo uma evolução desde os tempos antigos, e tentando dizer que o judeu, hoje em dia, tem muitas definições. E ele pertence a tantos branches de vida, em que a gente pode falar que o nome judeu é ifenizado, adjetivado. Então, tem o judeu ortodoxo, o judeu secular, tem o judeu espírita, tem o judeu médico, entendeu o que eu quero falar? Sim. E o espiritismo entrou na nossa vida como algo partícipe das nossas atividades, e nós não temos aquele fanatismo de que só o espiritismo cura, os nossos mentores, eles evitam que a gente fale que eles são o máximo, porque eles são muito humildes. Então, na verdade, o espiritismo entrou na nossa vida. Para mim, ajudou em tudo, ajudou em tudo, porque eu sinto a presença da Sayuri 24 horas por dia do meu lado. A Sayuri é outra japonesa também. Ela se diz assistente do doutor Takahashi. E é amicíssima da Rosalie. Quando a Rosalie tem uma dor de cabeça, ela vem, ela vai... Quando é muito forte, eu peço para ele chamar, mas com a mão ela tira, viu, a dor? Então, o espiritismo faz parte da nossa vida, assim como a gente come, bebe, dorme, e nós convivemos... É uma ferramenta de trabalho, digamos. É, é... É um pouco mais, né? Quer dizer, é uma ferramenta automática, né? A gente... Mas é... E de ajuda, de ajuda. A nossa trajetória é assim. E hoje nós desempenhamos trabalho às quartas-feiras, às cinco horas da tarde, onde a gente faz a cirurgia de cura dentro do centro, e a coisa transcorre uma maravilha. Os resultados são fantásticos. Não sei se a Rosalie quer acrescentar alguma coisa sobre essa trajetória, eu queria falar alguma coisa sobre a minha atividade. Nós temos um amplo tempo aqui, então fiquem à vontade, Rosalie. O que eu queria lembrar é que a gente, antes de começar a ir ao centro, a gente não tinha nada com o espiritismo, inclusive não acreditava. e depois que a gente começou a gostar e entender e acreditar no trabalho, então a gente... Pessoal lá falava o Pai Nosso. E pra gente, pra ter que falar também, era um pouco chocante, porque a gente estava acostumado, só ia ir pra sinagoga e ouvir as rezas de lá. Daí eu pedi pra uma amiga pra me escrever no papel o Pai Nosso que a gente ia decorar. E pra gente foi muito estranho isso, muito, muito, muito. Daí, depois que nós começamos a ler em casa pra poder decorar, o Henrique falou assim pra mim, você já percebeu que isso é a tradução da reza que a gente faz na sinagoga? E realmente, o Pai Nosso é o que a gente... É o Baruja que a gente fala a mesma coisa da tradução exatamente. Então, ficou tudo claro. Eu gostaria de dizer o seguinte, que apesar da gente ser judeu secular, Rosali também, a aproximação de mim com a Rosali também foi muito espiritual. Porque eu... A minha origem é de judeus imigrantes, meus pais muito humildes, gente simples, semi-analfabeto, e que o sonho era ter um filho médico com toda mãe judia. Eu tinha o pai dela que sobreviveu, e o meu avô era muito ligado comigo, um senhor completamente analfabeto. Pai da sua mãe. Pai da minha mãe. Cheio de sabedoria, ultra-outrodoxo, e que a minha educação foi assim, eu fui educado isso em colégio público, mas à tarde eu tinha escola judaica, na escola Bialik, e onde eu aprendi hebraico. Aí em São Paulo, né? É, em São Paulo. Aprendi o Talmud, aprendi o faluíde correntemente, entendo bem hebraico, eu falava correntemente, mas esqueci. E, na verdade, ouvir um pai nosso era proibitivo. É como a Andrea Kogland, eu vou citar bastante a Andrea Kogland. Claro, não, fico muito feliz. Se ela estiver te assistindo, eu queria me me confraternizar com ela, porque ela é brilhante. Então, ela, na realidade, era proibitivo. Nós tivemos uma conversa ao redor da fogueira com a Andrea Kogland aqui no canal Spirit Reflection faz umas, acho que dois meses, para aqueles que estão assistindo e gostariam de saber mais do que o doutor Henrique está falando, clica lá no canal do YouTube. Pois é, foi onde eu assisti, eu me interessei. Ah, legal. Então, aí eu procurei a tese dela. Mas, enfim, então, e para nós foi um choque danado, né? Era como se fosse uma traição. É o pai nosso. Acontece que, quando minha irmã faleceu, eu vim a descobrir, inclusive, confirmado por uma nossa amiga, a Ana Luísa Miane, que deve estar assistindo a gente, e que meu pai frequentava um centro que ela frequentava fazia 10 anos. É sério? E a gente não sabia. E não tinha contado para ninguém. Não. Então, realmente, ninguém conta, porque era meio proibitivo. Então, a coisa vem antes. E quando eu conheci a Rosalia, a Rosalia tinha 8 aninhos. E eu tinha 15. Quase 15. Sim. Quando a minha irmã casou-se com o tio dela. E eu tenho certeza que aquele dia em que eu vi aquela criaturinha, eu me apaixonei. Ela tinha 8. E para não ser pedófilo, eu fui fazer pediatria. Aliás, o senhor escreveu vários livros que eu tenho aqui as fotos dos livros, autoestimulação e adolescentes, autoestimulação precoce do bebê. Essa é a capa velha já. Isso, eu peguei o que eu achei. Eu gostei dessa, que não sei se é velha ou nova, mas tem um bebê tocando o piano. Fiquei feliz. Esse é o formato e-book que eu pus na... Eu consegui nessa quarentena pôr os 4 livros com o e-book na Amazon. Legal. E eu disponibilizei esse livro, esse livro para a Amazon, até gratuitamente, porque... Espera aí, está tocando o telefone aqui. Eu estou desligando. Uma consulta médica aí. Algum paciente. Não, essa é a mãe da Rosalie. Como é que você sabe? É só ela que liga aqui. Ah, mas não vejo, a mãe da Rosalie. Não, não, é que ela liga. No fluxo, é só ela que liga. Espera aí. Mas, enfim, aí ela conheceu, depois as famílias começaram a conviver e a gente começou a namorar quando ela tinha 15. Na verdade, então a coisa foi... E eu sinto que, realmente, nessa trajetória toda, havia alguma coisa de espiritual. Agora, acontece que a minha paixão a vida inteira foi fazer alguma coisa no sentido de a gente evitar distúrbios comportamentais. Era isso mesmo. Eu fui educado... Distúrbios comportamentais, entendi. É. Eu fui educado numa casa muito rígida, de educação muito rígida. Inclusive, eu lembrei da Luciana Pinheiro, não, no live que ela fez com você, que ela falava muito do Rudolf Steiner, né? Rudolf Steiner. que foi o criador da teoria antroposófica. E o Rudolf Steiner, ele criou tudo, mas não era... O distúrbio, assim, comportamental, para mim, era um menino cuspindo no chão, eu respondei para a mãe. Eu nunca podia imaginar que a gente chegasse nos distúrbios que nós temos hoje. Mas a minha vida foi sempre dedicada. E as coisas acontecem e caem no colo da gente conforme a gente planta. Então, aí eu tive a sorte de já, desde a residência na pediatria, eu tive, no mestrado, eu tive um estágio num departamento recém-criado de higiene mental, eu fui direcionado para isso sempre. E a coisa mais importante, mais importante, depois de todos esses anos do espiritismo, é que realmente a doutrina espírita, ela insiste muito na educação. Muito, muito, muito na educação. Então, inclusive, eu trouxe alguns trechos aqui para depois poder comentar. Claro. Então, e esses livros são assim, esses livros, eles começaram com uma intuição que eu tive no início, mas eu comecei a escrever depois que o mentor do nosso, o Ronaldo, ele chegou para mim, porque naquela ocasião, as nossas atividades espirituais eram muito intensas no começo. Tinha, nas sextas-feiras à noite, eram trabalhos de cura, uma vez por mês tinha trabalho, tinha uma reunião de estudos, a gente estudava com os mentores, uma outra reunião era uma reunião de treino para os médiums, né, a gente tinha duas ou três, a Tina está aí também, umas três ou quatro de semana, e numa delas, o mentor da casa que se chama Pai Candinho, É melhor vocês atenderem a mamãe. Não, não, não. Eu posso tirar, Rosalie, você daqui e no mudo você atender e depois eu ponho Eu já desliguei, já não sei o que. Não, é que a velha não desiste. Mas, enfim, aí o Pai Candinho vira para mim num tom sério, bravo, fala assim, Henrique, você está aqui já no grupo faz 15 anos, você não percebeu ainda que uma das missões que você tem é escrever livros? Olha, há 15 anos? É, isso... Alô? Pronto, pode ficar, eu coloquei ela no mudo, então ela pode atender numa boa. Isso depois. Aí eu falei, olha, o Pai Candinho, eu nunca pensei em escrever livros, mas então, sobre o que que eu vou escrever? Aí ele falou assim, eu também não sei, isso é com você. eu falei, mas como eu sei? Ele falou, não, você senta, pega a caneta e o papel e começa. Sem nenhum plano, sem nenhuma ideia. Vai lá, atende a mamãe que a gente põe ela no mudo aqui. Vai lá. E aí, e aí então, eu sentei e comecei a escrever. E só saía coisas realmente sobre crianças, sobre tal. Então, realmente, o meu foco na pediatria foi para o caminho realmente da... Quer dizer, eu pratico a pediatria geral, mas o meu foco é a educação. E esse meu método educativo, a auto-simulação, ele está agora realmente vitorioso, eu tenho uma geração de crianças fantásticas, e eu estou atendendo muita gente, por exemplo, essa semana atendi dois clientes novos, um de Natal, do Rio Grande do Norte, e um de Londres. São clientes novos que me procuram para a gente poder solucionar comportamento de crianças lá. Entende? Doutor Henrique, qual que é... De uma ordem, os livros, qual que veio o primeiro? O primeiro foi a auto-simulação precoce do bebê. Do bebê. Onde eu dou orientação, ele já mudou de capa. É que eu não achei a capa nova. Não, é porque eles fizeram, mas ele dá orientação de zero aos quatro meses de idade. O segundo é a auto-simulação da criança, que vai dos quatro meses aos doze anos. Esse aqui? Não, esse é adolescente. Esse aqui? É. Aí eu pus o... Esse aqui é meu filho, Ari, quando tinha dois aninhos. Que gracinha. Aí eu já pus as fotos, as fotos que eu sempre sonhei por dos meus filhos. O terceiro foi a auto-simulação das crianças. A capa que você projetou é do livro impresso. Esse não. Esse é do e-book. Tá. Esse é do adolescente, né? Esse é o impresso. E o do e-book é o que você pôs antes. Tá. Onde tem os meus netos. Entendi. Esse aqui. Esse. Tem os sete netos. E o último é a auto-simulação e seus reflexos na educação. Onde está a Rosalie com o Sidney e a Fabiana. Olha. Adolescentes. Que legal. Agora eu reconheci o Sidney aqui. É. Então, na verdade, esses livros, quer dizer, ele... Eu patrocinei a produção deles todos. Eu nunca procurei patrocinador. Eu achava que devia. E tudo que eles rendem, eu dou em benefício. Ah, e uma coisa, uma coincidência também. Como eu não sabia para quem doar, eu nunca fui uma pessoa de caridade, de idade. Aí eu tenho uma prima. A gente doa, mas a gente não participa. Então, e essa prima levava para crianças carentes. Depois de tantos anos, você sabe para onde que ela levava? O que que ela levava? Os livros? Não, não. Os proventos dos livros. Ah, os proventos. Entendi. Ela levava para uma creche administrada pelo centro Irmão Alfredo. Olha só. Aquele primeiro que nós fomos. Sem combinar isso, né? Nada. Por acaso. Nem sabia. Não é por acaso. São coisas assim. Então, essa é a trajetória assim, um pouco resumida. Aliás, eu me estendi bastante. Quer completar alguma coisa? Me conta, eu quero entender qual é a função da Rosalie, que o senhor já mencionou algumas vezes que quem é a médium de verdade é a Rosalie. Explica para a gente como é que é isso, Rosalie. Eu ajudo. Como ele incorpora as entidades japonesas e tem também tem preto velho em tudo, mas lá no atendimento são as quatro entidades japonesas. Eu ajudo. Eu estou lá como uma enfermeira. Uma sustentadora. Exatamente. Falo com as pessoas, dou orientação, chamo, como uma enfermeira. Então, você dá passes nas pessoas também? Lá não dou, dava no outro. Eu dou passe, mas lá eu tenho os passistas que dão quando as pessoas chegam. Na verdade, a coisa está um pouco mais no fundo. É assim, ela é o meu pescoço na vida inteira, para onde ela quer a minha cabeça vira. E lá, eu tenho certeza, eu sinto naquela, que a função dela, assim, ajudando, é a minha estabilidade. A sua estabilidade. Como médium. Porque eu noto muita diferença quando ela não pode ir, às vezes ela está doente, quebra o pé, ela tem chaqueca, às vezes passa mal, aí eu vou sozinho. E tem uma outra, um outro irmão, outra irmã que entra comigo, tem, às vezes, a Ana Luísa Miane, Ana Luísa Vips, que você deve estar assistindo. Que está aqui com a gente, já falou um abraço. Vocês são amigos para além desta vida. Ela entrou agora, e vocês são amigos. Então, na verdade, eu sinto que, quando ela está perto, a minha estabilidade, tanto emocional, quanto, porque eu sou consciente, a minha paciência, a minha reverência com os pacientes é diferente. É um tipo, é um tipo de catalisador. Se é ela, não sei, ou se são os mentores dela, porque ela tem os mentores, ela tem uma preta velha, forte para danar. Então, eu não sei quem é. Como eles deixam a gente sempre na dúvida com a humildade deles, eu acho que é deles, eles acham que não é, que é minha. Inclusive, o primeiro livro, o primeiro livro que eu escrevi, teve um nome chamado, era assim, Deus e as crianças, nosso eterno reinício. Esse era o título inicial. E eu pus como autores, Henrique Klasner e JP. JP é o meu mentor, o Preto Velho, que é José do Patrocínio. Tá. Mas aí a editora não quis falar, mas quem é esse JP? É pessoa física, pessoa jurídica? Tem CPF? Não quis for. Não, mas é que tá no negócio. Não quis for. Mas acontece que foi muito interessante. Eu troquei o nome, mas na primeira edição do livro, na capa interna, onde é a apresentação do livro, tá lá Henrique Klasner e JP. Olha, legal. Foi uma coisa... Você lembra, Zizia? Falaram que não iam pôr e apareceu isso. A gente nem sabe como. E esse nosso trabalho é um trabalho maravilhoso, quer dizer, o trabalho das nossas entidades. A gente chega e vai embora melhor do que chegou. realmente a gente sabe da doutrina que quem é o médium às vezes é mais beneficiado do que o... Sim, ele precisa, é que nem uma torneira, né? Precisa passar água limpa sempre, senão enferruja os canos. E eles são tão fortes, eles são tão bacanas, sabe, que muito amigos que nessa pandemia nós estamos agendando um monte de clientes com tratamento à distância. À distância. E aí vocês fazem por Zoom as irradiações, as... Não, não, não. Não, somente. É só vibração mental. Vibração, a pessoa dá endereço, dá um nome... Inclusive a Tina, e aí vocês agendam um horário e fazem a vibração. A Tina foi atendida por eles na quarta-feira, eu tenho certeza. E realmente parece que ela se beneficiou, parece que um monte de coisa. Mas enfim, falar sobre isso me enaltece muito, mas eu estou falando em nome de terceiros, quer dizer, realmente a glória, a glória, a glória de Deus em primeiro lugar. E as nossas... As nossas entidades são realmente fantásticas. E doutor Henrique, como que o senhor consegue, a Rosalie também, digamos assim, separar isso do cotidiano de vocês, o senhor como médico pediatra, conversando com os pacientes? A gente sabe pelo trabalho da Andréia que o Brasil tem um sincretismo religioso muito maior do que muitos lugares do mundo, então esses assuntos de espiritualidade, de médium, de falar com mortos, de reencarnação, de mediunidade, está mais bem difundido no diálogo social do que em outros lugares como aqui nos Estados Unidos, que isso é muito mais tabu mencionar. Como é que o senhor aborda isso? Eu sei que o senhor não fala nada porque eu não sabia de nada e o senhor foi meu pediatra durante toda a minha infância, só com 20 e tantos anos de idade depois que eu me tornei espírita, que a minha mãe falou é o doutor Henrique que ele faz esse negócio em centro. Eu falei, é mesmo? Quer dizer, eu só fui saber muitos anos depois, né? A coisa é a seguinte, nós não conseguimos separar. Aí que está o negócio. Não existe separação. A nossa vida é uma só. E, na verdade, muitas coisas entram no jogo da vida. Então, eu não encaro o espiritismo como religião. Eu me nego. Inclusive, porque se você for ler os meus livros, de acordo, inclusive, com as neurociências, que estão agora coroando o meu trabalho de educação de crianças. Quer dizer, eu, segundo o meu filho Sidney, o meu trabalho de educação, ele não pode ser considerado científico, porque não foi feito nos moldes de trabalho de universidade, randomizado. Mas eu estou um pouco querendo responder para ele. E eu estou escrevendo o quinto livro, que vai ser um desabafo, onde eu vou provar para ele que o meu livro, a minha teoria é científica, sim. Ela foi feita em uma universidade. Chama-se Vida. E não é um trabalho randomizado. Eu não pude fazer grupos... De controle, né? Eu fiz um trabalho de coorte. um trabalho que foi aparecendo. E os resultados estão aí. Entende? Quer dizer, é só você conversar com qualquer cliente meu que você vai ver. Mas, enfim. Então, na verdade, eu acho um erro a gente querer separar na nossa vida as coisas. É a mesma coisa. Por exemplo, quando um cliente vem e eu quero dar um exemplo, dizem que a gente não pode dar exemplo próprio da nossa vida. mas eu dou. Eu falo assim, poxa vida, a Rosalie está lá em casa, mas eu estou sentindo ela aqui perto de mim também, porque ela é minha pessoa e fala assim, a minha família é de tradição judaica. Poxa, mas o Cristo, ele foi um judeu. E judeu, né? Está em casa. Antes de ser crucificado, ele nasceu judeu, ele fez britz milah, ele fez bar mitzvah, e depois, quando ele resolveu no fim da vida dele, então ele teve a iniciação e quando veio a revelação. E assim, o espiritismo, quando ele tem que ser abordado, ele vem na naturalidade de uma conversa. Ela flui. Entende? Por exemplo, mas o Cristo não falou isso, isso. Vocês não são cristãos? São. Então, o Cristo não falou isso. Veja, eu sou um judeu, estou ensinando evangelho para vocês? É, mas eu não, veja bem, mas eu sou obrigado a estudar isso, porque eu lido com muita gente. E, aliás, não sei se você já ouviu falar, na teoria espírita, não tem um que até hoje não falou que ou o avô é, ou o pai é, ou a tia é. E a gente, então, vai nesse sentido. É, uma das coisas que o Kardec fala que eu acho que é muito contundente para as pessoas que não conhecem nada a respeito e tem uma dose de ceticismo muito saudável, eu sempre digo, o próprio Kardec disse que o espiritismo era uma coisa de revelação de caráter progressiva e que devia que sempre acompanhar a ciência e que se lá na frente a ciência provasse por A mais B algo que o espiritismo havia dito que estava errado, para corrigir o que está no espiritismo e continuar seguindo a ciência, né? Exatamente. Acontece o seguinte que, bom, tem muitas coisas que a gente poderia falar numa outra ocasião também, mas acontece que fala-se muito em sincretismo religioso. Sim. Mas eu encaro, para mim, o espiritismo está na sua função científica. Inclusive, a Andrea Kogan fala assim que ele não inventou religião que o espiritismo ele fez ciência, ele era um cientista. Exato. Então, e aí, da ciência o espiritismo se tornou um modo de pensamento, então virou uma filosofia. E só entrou a religião porque na atividade humana a religião ocupa um lugar de destaque. Se você for ler livros sérios, história, todas as religiões foram criadas em momentos de crise, guerras. Então, veio a religião porque Deus falou isso, Moisés falou que Deus mandou a liberdade do Egito. O Cristo chegou e falou que Deus ele é filho de Deus, etc, etc. Isso tudo aqui dentro das limitações que a gente tem. Mas uma coisa muito interessante que eu sempre nas minhas palestras lá no centro eu faço questão é de frisar que nós estamos chegando num sincretismo científico e religioso. Então, eu trouxe aqui inclusive algumas coisas sobre educação. eu tenho aqui o que a Andreia falou e tinha aqui um trecho do evangelho. Se você quiser ouvir, eu posso dizer do capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços... Abaixa o papel, benzinho. Ah, é. Então, é... capítulo 14 do evangelho segundo o espiritismo, né? É. Ou é só do evangelho? O evangelho segundo o espiritismo. Segundo o espiritismo, capítulo 14. A ingratidão... Dos filhos e os laços de família. Tá, eu estou só escrevendo para as pessoas acompanharem. Então, ali ele fala que realmente o mau comportamento dos filhos pode provir de uma encarnação anterior. Sim. É, mas logo em seguida ele fala assim Compreendei que quando gerais um corpo a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomar conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. E essa missão que vos será confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprires fielmente. Então, aí ele fala adiante. Onde é que ele fala da educação que tem que educar os filhos, entende? Mas acontece que tem que educar tem que educar mas ninguém mostra como tem que educar Como, né? Sim. E aí que entra o trabalho do senhor dos seus filhos. E aí entra o meu trabalho que realmente mostra o Beabá o algoritmo porque, por exemplo o Harari que eu estou lendo agora que está me encantando com o livro dele ele fala muito que nós vivemos cientificamente obedecendo algoritmos. algoritmos 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 que a biologia é toda cheia de algoritmos que nem a matemática peraí eu estou vendo aqui onde é que ele fala sobre a palavra educação quer dizer o próprio esse trecho ditado por Santo Agostinho ele mesmo falou que nós temos que educar e esse negócio do espiritismo religioso que valoriza a moral na terra para você ser recompensado no céu não está certo entende? porque o próprio espiritismo fala que você tem que aproveitar a sua encarnação porque é o meio de você evoluir aqui para evoluir depois entende? quer dizer não é? então na verdade por isso que nós a sua pergunta era como é que a gente separa nós não separamos o espiritismo da nossa vida o espiritismo está incluído na nossa vida em todos os momentos só que em momentos que a gente não pode a gente esconde que nem se veste a roupa e quando dá para abrir então a gente abre maravilha belíssimo Rosalie alguns comentários? não realmente a gente assim a gente segue a nossa tradição judaica e completa não tem nada uma coisa a ver com outra segue as nossas preces espíritas e os trabalhos a gente sai muito gratificada muito, muito, muito pois é mas é que tem um negócio nós não estamos endeusando o trabalho não quer dizer não é aqui trabalho maravilha as curas que nós temos não a gente sai na verdade dever cumprido a sensação de dever cumprido dever cumprido na verdade nós sabemos que a cura é patrocinada independe da gente pelo próprio doente ele vai receber a cura de acordo com a sua evolução então a participação nossa é de medianeiro sim a entidade vem e presta ajuda agora não sei se você sabe mas na vida do Einstein o Einstein perguntavam para ele assim o senhor acredita em Deus? ele falou sim no Deus Espinosa e não sei se você lembra se você já liu o senhor Espinosa Baruch Espinosa ele foi do século 14 do século 13 e ele foi muito combatido pela religião judaica porque ele não acreditava naquele Deus ele acreditava no Deus da natureza como a gente acredita então perguntaram um dia para ele assim mas como é que você classifica assim as coisas que você descobre ele falou é simples eu estudo muito estudo muito e aí eu abro buracos dentro de mim aonde por intuição a força maior da natureza o poder supremo da natureza me manda por intuição para preencher esses buracos que belo isso eu li a vida do Einstein é muito interessante quer dizer ele foi o cientista mais religioso sem nunca ter falado em Deus o sincretismo entre ciência e religião por exemplo estamos falando muito hoje em dia em reforma íntima a humanidade tem que reformar íntima então eu estou pegando uma revista que a gente assina não estamos gostando muito da Veja mas na semana passada tem uma matéria muito interessante chamada A Química da Teimosia A Química da Teimosia na Veja na Veja na semana passada eu vou colocar para as pessoas que quiserem pesquisar A Química da Teimosia então está a fotografia daquele físico que morreu há pouco tempo aquele que era que tinha é tem ele e tem o Bill Gates então eles falavam que eles eles provaram que no cérebro tem ligações que fazem com que aquilo que você que você tem você não queira mudar você fica naquela teimosia então estão falando que o Bolsonaro é teimoso ele fica naquelas ideias mas é realmente difícil quer dizer é um processo químico que a gente não consegue se desvencilhar facilmente teve um filósofo chamado Bartes que ele falava assim é muito fácil você aceitar uma coisa nova mas é muito difícil você jogar a roupa velha fora e essa é uma verdade então veja é difícil eu não achei aqui a matéria mas na mesma revista tem um negócio sobre ensinamento quem escreve muito é o Castro sobre ensino quer dizer não nós temos que estudar estudar para evoluir ué numa coluna numa página fala isso na outra fala que não adianta estudar que você não vai mudar então é tudo muito contraditório e aí que está a graça da ciência a graça do espiritismo como ciência do diálogo entende então a conclusão é essa se a gente não muda não muda porque as neurociências já explicaram que a gente não muda algum dia eu vou poder explicar os processos neurocientíficos comprovados onde até os três anos você põe na criança aquilo que vai vigir pela vida inteira até os três anos até os três anos é a memória inconsciente mas que vai dirigir a vida inteira durante toda a vida sem ser lembrada e é isso que o Freud procurava descobrir nas pessoas o inconsciente nunca conseguia então o importante não é mudar a pessoa que não vai conseguir porque a mudança dos mapas neurais do ponto de vista neurocientífico é difícil então o negócio é moldável é maleável é maleável sim mas é muito difícil você mudar a pessoa então desde o começo que a criança nasce você ensina a moral a natureza você está ensinando as leis de Deus como consequência e isso fica para toda a vida entendeu e olha tem tanta coisa para falar muito uma coisa então e o espiritismo nessa parte vem endossar tudo aquilo que a ciência está comprovando agora entende endossa tudo você abre o evangelho você vê só que o evangelho que foi escrito em 1860 algumas coisas por Allan Kardec e a ciência naquela época eu acho que o livro dos espíritos essas coisas todas deveriam ser renovadas também com certeza o caráter progressivo da revelação que vem dos espíritos tem que ser adicionado à base exatamente aliás é um assunto muito polêmico no meio espírita mais tradicional de certas pessoas fazerem um comentário ao Kardec que está desatualizado e os julgadores de plantão apressadamente querem apedejar a pessoa por esse comentário mas veja bem você pode expandir o edifício já nos seus alicerces as suas bases morais é tão absurdo você falar isso como seria absurdo você falar que o Pedro Álvares Cabral devia ter vindo aqui de jato e descobriu o Brasil é exato boa entende é um absurdo então na verdade só para resumir o espiritismo entra na nossa vida como mais um apoio seria a nossa quinta roda a nossa sexta roda no sentido de fazer com que a gente aproveite essa encarnação o máximo contribuindo o máximo e eu vejo que a minha contribuição é ajudar as pessoas a educarem os filhos porque é tal história é it's now or never it's now or never com certeza não e olha amigos a gente está aqui num bate-papo só esquentando as ideias ao redor da fogueira porque a gente vai ter uma segunda edição segundo episódio desse bate-papo com a presença da Tina esse negócio de fogueira também não é coincidência não é conta pra gente essa história eu te passei aquela música em judaico eu não sei se você pôde entender a letra pelo alemão que dá eu te passei pelo alemão eu entendi um pouco mas essa letra foi me ensinada pela minha mãe quando era pequenininho e diz é uma música que eu guardo até hoje em íris que eu canto em íris e que diz que essa música foi muito usada inclusive pelos pioneiros de Israel onde eles emigravam e as noites eles acendiam o fogueiro e ficavam lançando em volta dela e dizia assim em volta da fogueira a noite é cálida é bacana e quando a fogueira acabar e a gente estiver cansado as estrelas vão iluminar o céu entende quer dizer então então ele fala assim então alegre-se enfeite as suas cabeças com flores porque agora é a hora da gente dançar para poder olhar o céu estrelado e é muito romântico entender é uma coisa doutor Henrique esse canal para aqueles que já acompanham mas para vocês também que a gente está aproveitando a falar no ar ele também é um fruto dessa quarentena porque a gente estava aqui nós trabalhamos em vender imóveis e a gente não podia vendê-los porque a gente não podia acessar os imóveis porque estávamos presos não, não porque nós não temos dinheiro eu também eu já te falei que aquele apartamento que você está vendendo na Tribeca eu entrei me interessei mas infelizmente eu sou o mais tripobre para a Tribeca tripobre para a Tribeca boa, boa, boa bom, tem para todos os bolsos não se preocupa não, e aí a gente ficou preso aqui no apartamento três meses aí eu falei gente, tem que continuar de alguma maneira o assunto e essa coisa de ir ao redor da fogueira já vinha há muitos anos de você sentar à noite com a sua comunidade de amigos de pessoas que você confia você compartilha os segredos mais íntimos em prol da confiança da tribo da comunidade porque você está no meio de uma floresta escura à noite e tem animais e tem perigos que você não vê então você acende a fogueira no meio dela traz as pessoas ao redor conversa canta faz uma partilha de tudo que tem de melhor nos corações enquanto isso o céu está estrelado e a gente está se perguntando e aí de onde viemos para onde vamos e o que será né a mensagem que eu queria dizer a gente está terminando é o seguinte para quem se interessar por espiritismo a nossa opinião minha e da Rosaria é o seguinte não precisa achar Deus o máximo porque ele é adorei ele não vai ficar mais máximo se você disser que ele é o máximo então para de elogiar esse Deus ele não quer isso o Spinoza falava isso o Deus aliás eu aprendi há pouco tempo assim me convenceram a Ana Luiz Aviani que deve ter sido que Deus não pune a gente ele não é punitivo ele fez um sistema de vida em que se você não se comportar bem você se dana tudo sozinho nós que trabalhamos o espiritismo eu não preciso falar puxa vida doutor Takashi o senhor é o máximo se eu estou com ele e ele fez tanto bem isso está implícito porque só falar que ele é o máximo ele vai falar não Henrique é você que é o máximo aí eu vou ficar todo envergonhado ele falou isso ele falou eu falei assim obrigado pela intuição não Henrique isso é você que estudou o livro saiu do teu estudo o livro sim eu estudei mas é como Einstein falava se não tiver aquela aquela gotinha que vem por intuição então na verdade eu acho que o espiritismo deve interessar todo mundo porque não vai fazer nada nada além do que a gente pode ter na ciência aliás desculpe vai fazer muito além do que a gente tem na ciência que vai acender uma luzinha a dois quilômetros de distância para você poder alcançá-la comprovar o que a ciência fala e quando a gente chegar lá sabe o que vai acontecer? a luzinha vai para dois quilômetros além além você nunca alcança é o que o Einstein falou a genialidade é 1% inspiração e 99% perspiração exatamente você sabe quem falou isso também? Thomas Edison então acho que foi o Edison os dois falaram os dois falaram isso os dois os dois são um exemplo disso olha amigos a gente vai continuar esse nosso bate-papo ao redor da fogueira numa segunda ocasião eu gostaria de convidar a todos que estão nos assistindo para se inscreverem no canal do YouTube Spirit Reflections assim vocês serão notificados quando a gente anunciar a segunda edição com a Tina Valverde aqui conosco a gente faz um grupo de nós quatro e eu vou deixar mais uma deixa aqui de promessa o doutor Henrique havia pedido aliás não olha as coincidências os sincronismos as sincronicidades eu toco violino não profissionalmente minha formação é em música mas hoje eu vendo em Tribeca para tripods aprendeu aprendi e eu perguntei doutor Henrique o senhor gostaria de uma música que eu pudesse dedicar no violino para o senhor e eu já estava com uma música na cabeça fazia três semanas que eu descobri e eu fiquei encantado com ela bom amigos justamente essa música foi a que o doutor Henrique pediu para mim eu fiquei impressionado bom eu vou resumir o seguinte eu não vou tocar essa música hoje à noite porque eu quero que ela fique de gancho para o nosso próximo bate-papo onde eu vou abrir o nosso programa dedicando essa música em homenagem ao aniversário de quantos anos de casamento? 55 diz a Rosalie eu acredito porque é minha esposa mas só uma coisa eu sei a letra dessa música de Shemame inteira traduzi essa letra e é o tipo da educação quer dizer do approach que a mãe tem com filho judaico que eu condeno que o senhor condena ai que maravilha vai ser um contraste é uma educação super protetora assim assim eu ia traduzir eu traduzi e ia pôr como prefácio um dos meus livros como o que não fazer o que não fazer mas a Rosalie a Rosalie não deixou ela falou não faz isso que você vai chamar muita gente contra você e é bobagem mas é que está o negócio mas por que eu escolhi essa música? porque a minha mãe era uma pessoa que é mais de Shemame mas era muito exigente muito rígida eu até apanhava de tamanco para comer para você ter uma ideia e eu acho que se não fosse ela eu seria o marginal a Jurema e a Yara aqui a minha tia e a minha mãe falando nossa como ele me dava bronca o doutor Henrique então isso aí isso aí eu herdei do óvulo da minha mãe olha só eu sei bem das broncas eu escuto o telefonema o tempo todo olha bom mas a melodia da Ida Shemama no violino é linda uma alegria de uma gratidão pelo sentimento de mãe que nós honramos realmente realmente então vai ficar aqui o convite para todos voltarem conosco a fogueira para ouvir a melodia do Ida Shemama doutor Henrique eu convido o senhor a cantá-la em Ida se o senhor quiser ou recitá-la em Ida se o senhor quiser para a gente até explorar um pouquinho dessa letra tocando ela ao violino é muito bacana a letra é muito bonita e ela é muito poética as rimas são perfeitas a métrica é perfeita sim o ritmo é perfeita essa música e eu vou fazer aqui um desafio ao vivo com a minha mãe Yara que é a minha parceira de música ela toca piano eu toco violino a gente vai fazer o Ida Shemama no YouTube com calma porque aí a gente grava a gente briga a gente dá risada a gente ensaia a gente para a Ida Shemama ficou para piano e violino só que a gente só vai jogar no ar depois do nosso segundo bate-papo aqui para não estragar a surpresa meus amigos deixo a vocês um abraço no fundo do coração de gratidão aqui de Nova York a São Paulo para toda a família de vocês em ambos os lados da vida e para todos que nos acompanharam aqui muito obrigado pela sua participação e em breve estaremos com o segundo episódio do nosso encontro ao redor da fogueira com o doutor Henrique Rosali e com a nossa querida Tina Valverde se Deus quiser que Deus te abençoe e ela fique ótima sem aquilo que ela tem ela já sabe o que é que assim seja um beijo a todos obrigado a você um beijo um beijo um beijo obrigado se a Yara e a Jurema estiverem me escutando a Jurema deve lembrar que ela me convidou para uma palestra numa escola que ela coordenava chamava de escola se não me engano Colégio de São Paulo foi uma noite memorável também pois é já ficam os convites eu vou colocar o nosso término aqui não saiam do estúdio ainda que a gente continua batendo um papo depois que a gente sai do ar até logo amigos obrigado boa noite boa noite a gente Amém.